Então, eu sou bem você, né? Vocês estão aqui, a gente também chegou agora, faz o que eles? Deixa o like, comenta e compartilha! Gente, vocês pediram tanto, 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 que inclusive... É, vocês pediram demais, e a gente resolveu fazer a parte 2, dormindo aonde? No supermercado! Isso, como foi fraco, dormindo aonde? No supermercado! Pô, pelo amor de Deus, vamos embora agora! Ó, vamos fazer um vídeo do supermercado, a gente passou 24 horas no outro vídeo, agora vamos fazer novamente, e é isso, vamos mostrar logo algumas sessões, bem duras, não vai dar tempo de comprar nada pra passar a noite, vamos só dormir, porque já tá fechado? E aí, você evite, você aquece, viu? Vamos mostrar umas sessões, vamos escolher uma sessão que a gente vai dormir, viu? Tem essa daqui dos frios, que eu não acho muito bem, então vamos dormir na sessão das bolachas, vem, vamos dormir na sessão doce, que eu já tô igualmente, o doce e a sério. Doce, sério! Gente, comenta aí embaixo se vocês já dormiram no supermercado, porque a gente já dormiu, viu? Pronto, gente, agora vamos... Cada um vai escolher um canto. Gente, eu vim da academia, porque não deu tempo, que o mercado já ia fechar. Hoje é meu canto de janta frango, eu vou me dar aqui! Ei, pelo amor de janta, a gente tá sozinha no mercado, mas vocês vão gritar lá fora, o povo vai vir lá fora. Olha lá, Súria, viu? Vamos matar eu? Ei, ei, ei! Amor, meu Deus, ele não vai descer, não. Vai, fica tudinho aqui, tem que dormir tudo junto. Vai! Eu vou dormir aqui! Gente, comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vida, que vai passar 24 horas no supermercado. Eu vou dormir do lado da rolar chateada. Eu vou deitar aqui. Gente, eu não vou tirar minha tênis, porque eu vim da academia. Oi, Mari, eu fui do lado dos biscoitos. E eu vou dormir sem pano. Gente, olha que eu vou tomar isso aí. Olha só, menta, vem aqui embaixo. Olha as coisas para não derrubar, calhar, oi! Eu vou dormir na tuaño passei em pular. Gente, eu vou entrei em pular. Eu vou dormir sem pular. Mãe, eu gosto melhor da cenhar com ela. Gente, olha isso, a gente vai se deitar aqui embaixo. Vamos ir. Vamos ir. Vamos ir destruir o supermercado. Pelo amor de Deus, não mexe nas coisas não, que eu não sou rico, não. Será que sim? Eu vou dormir da rádio em... Eu vou dormir na que... Mas maroufl, não tem plano? Gente, olha o seguinte. A gente vai filmar... Gente, a gente vai dormir agora e vamos ver, né? Eu tô com pressentimento que vai aparecer alguma coisa Porque faz muito tempo que a gente não grava E na outra vez que a gente veio dormir no mercado De uma presença estranha, mas graças a Deus não apareceu nada Então vamos dormir, né? E espero que não aconteça nada Quando for amanhã de manhã que a gente sair do mercado Eu filme direitinho pra vocês Agora vai tentar dormir, então vamos fechar os olhinhos Se aparecer alguma coisa eu filme pra vocês E amanhã eu filme a gente sair do mercado E é isso, né? Então vamos, vamos dormir Tchau, Katia de Suárez, até amanhã Gente, eu acordei agora E escutei uma batida como se estivesse caindo algumas coisas Obviamente a gente tá dentro do mercado Qualquer tremorzinho pode ser que caia alguma coisa E eu tipo, não sei o que é Porque não sei São três horas da manhã e a gente tá nessa E o que é aquilo? Oi, ai, ai